Oi meus amores, vocês estão beleza? Já me sigam no Instagram porque é lá que eu posto tudo em primeira mão e deixo vocês informados de tudo que eu faço durante o dia, eu respondo todos os directs e sigo todos de volta, então já me sigam no Instagram que é esse aqui, arroba Daiana Soares e se inscreva no canal, vamos bater essa meta, pelo amor de Deus, que eu quero chegar a 5 mil logo e se você gostou já deixa seu joinha pra vocês me ajudarem na divulgação Muito obrigada e vamos para o que interessa Gente, é assim, muitas pessoas no Instagram estão perguntando Daiana, como você faz pra conseguir parceria? Daiana, como você faz pra fazer isso? Daiana, da, da, da Então eu resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouco sobre a minha experiência no Instagram e sobre a minha experiência com publicidade, com merchandising Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão iniciando a seguinte frase Quem não é visto não é lembrado ou quem não é visto não é comprado Essas palavrazinhas, essas frases são muito bem e eu acho que funciona comigo e é por isso que eu faço o que eu faço, né, entendeu? Tipo, eu acho que todos me notam por conta disso Porque eu uso muito isso. Não sei se vocês estão entendendo aí, né Assim, é... Tem as pessoas que falam bem assim, ah, eu vou esperar fulano de tal empresa ver meu perfil pra me contratar E eu não vou ficar mandando mensagens e tals Então se você é esse tipo de pessoa que não manda mensagem pro contratante, pra loja, pra enfim Pra loja que você deseja, ou a pessoa que você deseja fazer a parceria Você já começou errado Por quê? Porque se você é um iniciante Quem é você na fila do pão? É um velho ditado, mas que cola muito bem É tipo assim, gente, não é menosprezando Mas é a gente que tá começando A gente tem que oferecer o nosso trabalho Não tem jeito Então se você, como eu, está iniciando essa vida de blogueiro Ou essa vida de publicidade Você tem sim que se oferecer Você tem que falar o que você faz Você tem que falar como você trabalha Você tem que se oferecer Por quê? Quem tá lá do outro lado Ou as outras pessoas que não estão ligadas a redes sociais Não sabe quem é você, entendeu? Eu já tenho uma certa popularidade Porque eu já comecei aí faz tempo Não é de hoje que eu faço publicidade Então eu já tenho uma certa Influência? Não, eu já tenho uma certa Vantagem, né? Quanto a isso Porque eu tenho um número de seguidores significativos Pra empresa Então A partir de 40 mil Nas estatísticas É considerado uma pessoa popular Então eu já tô com quase 50 mil No Instagram Então é mais fácil Pra eu conseguir essas parcerias Então se você tá começando agora Se você tem mil Três mil Quatro mil Você tem sim que oferecer O seu trabalho Se oferecer A sua imagem, né? E falar que você trabalha com isso E tal, tal, tal Pra sim a pessoa ir lá Olhar seu perfil Pra avaliar Pra ver se você vai engajar Dentro do perfil dela E se você vai Ser relevante Pra loja Pra pessoa, entendeu? Então a dica que eu dou pra vocês Sempre será Essa Você tem que oferecer O seu trabalho Ofereça o seu produto Para as pessoas Verem você Se você é pequeno Não tem como Essas pessoas te notarem Entendeu? E... E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha Me ajudado Ou não, entendeu? Mas se gostarem Já deixa o seu like Se você não deixou no início Deixa agora Bom lá pro Instagram Vem, 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 vem Beijos e tchau 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 Tchau